Thiago Neves, Edinho, Thiago Neves, Carlinhos, Gianna jogada pela esquerda, o Fluminense gira o jogo, Gian já dentro da grande área, faz o cruzamento, olha o gol! Gol! É do Fluminense! O Wellington Ney! O Wellington Ney coloca o Fluminense na frente, a jogada foi bem trabalhada, passou de pé em pé, o Wellington Ney! O último gol que ele fez no campeonato foi contra a portuguesa na quinta rodada, há quase três meses, Gianna deixou o Wellington Ney quase com o gol vazio, Fluminense 1, Santos 0, Wellington Ney! Paulo César Vasconcelos! Ô Luiz Carlos, era pra ter acontecido quatro minutos atrás, quando o Wellington Ney se desequilibrou, até pediu um pênalti que não houve e a bola saiu pela linha de fome.